Boa tarde, gente! Olha eu aqui de novo, mais uma vez na casa do meu pai. Acabei de chegar aqui, gente. Vim deixar aqui um presentinho que ele ganhou de uma amiga da dona Edna, que mora nos Estados Unidos. Mandou um aparelhinho de medir pressão pra ele e eu vim aqui deixar. Tava com dois dias, gente, que não vim aqui aonde ele tava, porque eu tava com um probleminha aqui, de uma dor aqui no osso, porque eu caí tem uns dois meses, caí no chão e bati assim atrás no chão. Foi muito forte a queda, muito... foi muito... a pancada foi muito forte, né? E eu acredito que deu algum problema no osso. Aí por conta desses trabalhos que eu fiz aqui, eu acho que andou mexendo com o problema, que eu não tava sentindo, né? Eu senti muita dor no dia que eu caí mesmo, mas na... Depois passou também, muito anti-inflamatório, essas coisas, passou a dor. Mas agora eu tô sentindo bastante. Aí fui pro médico, ele só consultei mesmo e passou uns remédios, né? Aí ficou pra mim voltar pra falar com o oftopedista na próxima semana. Fui marcar também o cardiologista pro meu pai, pra próxima semana também, porque essa semana não tinha vaga. Então, marquei pra essa semana que vem e vim aqui onde ele tava. Agora eu vou fazer aqui uma jantinha aqui pra ele. E limpar a casa, que tá tudo sujo. E é isso, me acompanhe. Que agora eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Tá bom? Olha aí a situação, gente. A vaca aqui dentro. Tá? E ela é bem mansinha. Eu acredito que seja, que eu tô aqui. Eu acho que ela não vai mexer comigo, não. Tá? E hoje o tempo tá assim, gente, nublado. O sol não tá quente hoje, tá bom aqui. Tá frio. Frio assim, significa porque não tem sol agora e tá aquele vento frio, né? Oi. Agora eu vou entrar aqui dentro de casa. Quando eu cheguei aqui, gente, ele tava lavando a louça. Que tava suja. Tá um pouco suja, né? Porque tem dois dias que eu não venho aqui. Agora eu vou fazer aqui uma jantinha pra ele. E limpar a casa. E terminar de lavar as coisas aqui. Porque ele tava lavando. Eu falei pra ele que não lavasse, não. Que eu ia lavar. Trouxe uns maracujá. Já fiz um suquinho aqui pra ele. E ele saiu ali com a foice no ombro. Não sei pra onde que ele foi. Ainda tá meio aqui cheio de coisas ainda. De pratos, panelas. Que é mamão. Ele gosta muito do mamão. Vim deixar aqui umas comprinhas também que eu fiz pra ele. Que ele gostou muito dos custos dele. Olha só. Massa de milho, feijão, açúcar. Mais feijão. Aqui é o feijão branco. Que nós faz... O baião de dois. Aqui é a goma. Pra fazer... Botar no cuscuz, gente. Depois eu vou fazer um cuscuzinho de milho pra vocês verem. Como que faz. Perigoso. Pra quem tava com saudade do perigoso. Eu falo, gente. Porque tem alguns amigos inscritos que perguntam pelo perigoso. E tá aqui o perigoso. Aqui é tocinha de porco. Aí eu vou cortar pequenininho aqui pra fazer com arroz e feijão. Que é o famoso baião de dois. Agora eu vou sair aqui fora pra ver como que tá por aqui. Tá cheio de porquinho aqui, ó. E os pintinhos. Põe aqui em tomando banho aqui na lama. Deixa eu ver aqui se tem água aqui nessa torneira. Não tem. Porque meu irmão trancou lá o registro. Porque no dia que ele tava aqui, ele encheu a caixa d'água, gente. E aí agora tá com o registro trancado. Agora eu vou aqui acender aqui o fogo. Pra fazer o feijão. Vou já ensinar pra vocês aqui como que faz o baião de dois, viu, gente? Pra quem não... Não sabe. Eu vou já já fazer aqui pra vocês. Vou aqui acender o fogo. Agora, gente, vou aqui acender o fogo aqui. Daqui a lamparina aqui. Sempre eu gosto de colocar uma sacola pra queimar, gente. Porque a sacola, ela gruda na madeira. Queimando aí rapidinho, pega fogo. Agora eu coloquei uns papelão aqui. Agora eu vou deixar aqui ela pegar. Olha só, gente. Enquanto o fogo pega, eu vou aqui tirar aqui uns catuzinho aqui do feijão. Pra poder botar ali no fogo. Eu sempre gosto de escolher porque... Às vezes tem alguns caroçinhos que não tão bons. É alguma coisinha só. O fogo ali já pegou. Botar ele aqui de molho. E aqui, gente, é o torcinho aqui do porco, olha. Aqui nós sempre fizemos isso aqui. Tá bem seco. Aqui eu derreto ele. Depois coloco o feijão dentro. Pode tá aí cozinhando. Meu pezinho laranja tá flor, né? Qual? Aquele ali. É. Isso daqui é torcinho de porco, gente. Salgado. Pois é, gente. Enquanto eu tô cortando aqui, eu ia falar aqui um pouquinho com vocês. Pessoal, eu tô tão feliz. Cada dia que passa, meu canal tá crescendo mais. Agradeço cada um de vocês. Já tô chegando aos 15 mil inscritos, tá? Isso daqui tá muito duro. 15 mil inscritos. Agradeço pela força que vocês estão me dando, tá? No meu canal. E a cada dia ele tá crescendo mais. Muito obrigado mesmo. A cada um de vocês. Tá? E estão aí. Comentando. Deixando seus comentários maravilhosos. Estou adorando, gente. Obrigado mesmo. E, como eu tava falando, eu vim aqui deixar esse aparelho de medir pressão. A dona Edna aqui se sensibilizou com a situação dele. Sobre esse problema da pressão dele. Se preocupou. Aí ela perguntou se tinha algum aparelho aqui de medir a pressão dele. De vez em quando. Eu falei que não. Não tava tendo, não. Aí ela foi e mandou. Que eu fosse pegar esse aparelho lá na marina. Aí eu peguei ontem. Aí vim deixar. Pra ele. Ele tá muito feliz. Ficou muito feliz. Daqui a pouco eu vou estar medindo a pressão dele. E vou estar falando pra vocês como que tá. Tá bom, gente? E vamos lá fazer aqui o baião de dois. Que tem muitos amigos aí querendo saber como que faz o baião de dois. Aqui eu tô cortando o toicinhozinho de porco, gente. Mas você pode estar usando o óleo que você quiser. Tá? Azeite. Mas aqui é porque a gente gosta de fazer. Quando tem, né? O toicinho de porco. Fica muito gostoso. Pra quem gosta também, você pode estar fazendo com o bacon também. Você pode estar fritando o bacon. E fazendo, né? Colocando junto com o arroz. E muito bom. Frita. Bem fritadinho. Pode colocar o feijão. Pra cozinhar junto. Que fica muito bom. Tá, gente? Agora eu vou colocar, lavar aqui. Porque ele tem um pouquinho de sal. Vou lavar e colocar aqui na panela. Vou dar uma saída aí. Mas já eu volto. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora eu vou colocar aqui na panela para derreter eu boto para derreter para poder soltar um pouquinho da gordura depois que ele estiver derretido eu coloco o feijão agora eu vou tirar aqui a água do feijão eu sempre lavo o feijão feijão branco, olha só agora eu vou dar uma batida aqui no torcinho olha só gente, olha o torresmo já derreteu aí eu vou tirar aqui uma parte porque ele uma parte aqui porque é muito óleo não vai ficar muito gorduroso nossa, o fogo está quente demais agora ficou um pouquinho agora eu vou adicionar aqui o feijão 10 minutos ele está pronto vou botar para a cozinha aí 10 minutos ele vai estar pronto para colocar o arroz aí dentro ah, vou colocar também os corinhos aqui que ele também gosta do corinho aqui dentro também aí eu faço essa comida um pouquinho mais para dar para os cachorros também pronto pronto gente enquanto o feijão cozinhava eu vim fiz limpeza aqui está tudo limpinho só o ruim daqui a água aqui ela praticamente só fica pingando quase não dá para lavar a louça aqui só se colocar uma bacia aqui como era antes eu já deixei estar tudo arrumadinho limpinho aqui algumas coisas ainda do dia do aniversário dele que a gente nem levou depois vai estar levando precisa pressa que é os mamão dele, gente olha gente, que interessante isso daqui esse litro aqui é de ele trazer água lá do outro interior lá da minha mãe onde minha mãe fica que ele está indo dormir lá todo dia e aí ele pega que é um litro de dois litros e meio parece aí ele coloca essa corda e bota aqui debaixo do braço aí e traz pendurado porque é longe aí é ruim para ele trazer um tambor maior aí a água eu sempre trago um tambor na garupa da moto tem outra casa ali na frente mais ou menos um quilômetro de distância tem uma senhorinha lá que dá água para ele também aí a gente quando tem um tempinho vai pegar água lá mas já varrei a casa e hoje eu vou dormir aqui mais ele aqui é a redinha dele aonde ele dorme e aqui é a minha eu dormo de um lado e ele dorme do outro aqui é as roupinhas dele que ele pendura aqui na corda e ele vestir de tarde depois que termina de arrumar as coisas agora gente eu vou fazer aqui a janta para nós e só falta eu terminar de lavar um pouquinho de louça aqui porque aqui a água sai mais forte porque é mais baixa aqui ó vocês veem ó eu vou fazer o arroz e deixar aqui essa água parando aqui mas daqui a pouco gente eu vou medir a pressão dele para saber como que está a pressão dele eu medi na hora que eu cheguei eu achei que estava um pouco alta aí ficou para eu medir novamente para saber como que ficou agora eu vou fazer aqui o arroz olha só gente como que está o feijão aqui ó o feijão já está bom não está muito mole eu vou estar colocando aqui mais um pouco de água e vou deixando ela ir fervendo mais um pouquinho e vou ali buscar o arroz para colocar aí olha só gente que coisa mais linda olha as galinhas tudo aqui no terreiro olha aí pessoal já lavei o arroz coloquei um cheirinho verde pessoal aqui vai do a gosto de vocês se quiser colocar verduras tempero verde coloca se não quiser olha aí agora eu vou estar adicionando aqui o arroz esses pedacinhos aí gente é o torresmo tá eu deixei um pouquinho aí na panela porque fica muito gostoso quando deixa eu tirei uma parte e deixei outra pois é gente enquanto o arroz fica pronto estou aqui sentada descansando um pouquinho está parecendo aqui a chegada dos animais estão chegando aqui as cabras para respirar um pouco que eu estou um pouco cansada porque a correria foi muito grande para mim gente muito mesmo e eu estou me sentindo uma pessoa totalmente cansada que não é fácil você correr para um lado e para o outro não é fácil gente mas com fé em Deus a gente vence né e meu pai está ali tentando arrumar a cerca dele ali que ele não fica parado nem um minuto nem ele nem minha mãe e nem eu vou mostrar aqui para vocês aquele manto lá olha as cabras aí tudo à vontade está um solzinho bom agora quando eu cheguei aqui o sol estava meio frio mas agora ele abriu o olho eu não assisto a ele quem é meu bem? Fred bem aqui querendo carinho eita coisa boa gente que coisa mais linda né essas flores aí dão charme no meio desse verde a cabra lambendo a cadeira olha como que está o sol aqui gente está um brilho jogando madeira agora gente eu vou aqui ver aqui como que está o arroz quem chega aqui na porta da frente já vê a outra porta do outro lado né vou encher um pouquinho aqui e vou botar a fumaça mas acredito que o arroz já esteja pronto deixa eu Olha aqui. Olha só, gente. O arroz já está prontinho. Olha que maravilha. Esse aqui é os corinhos, gente. Olha o corinho do porco que está aqui, ó. Dentro do feijão. Dentro do arroz. Vou deixar aí um pouquinho mais. Quando ele terminar lá de arrumar as coisas dele lá, ele vem tomar banho para jantar, enquanto é cedo. Pessoal, ele só janta aqui quando a gente está. Quando a gente não está aqui, ele faz só um mingau de aveia, um mingauzinho de farinha lá. Isso assim, à noite. Ele não come à noite aqui, porque quando a pessoa está só, né? Não é muito bom. Vou mandar aqui mais um pouquinho aqui. Olha que coisinha mais linda, gente. Olha. As galinhas e os porquinhos. Deixa eu aqui vir aqui nesse pé de laranja, gente. Porque ele me falou que esse pé de laranja já começou a florar. Eu vou olhar aqui. Onde é que está saindo essas flores aqui? Ah, está aqui, gente. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Olha a flor do pé de laranja, olha. Eita, coisa boa. Pessoal, esse pé de laranja eu comprei ele tem um ano que eu comprei ele. E ele já florou bastante, olha. Só que não segurou as laranjinhas. Agora a gente está jogando uns adubos aqui. O papai está jogando água todo dia. Todo dia ele bota um pouquinho de água aqui. Eu acredito que agora ele vai segurar. Aí tem esse pé de tangerina também que ele florou bastante. Eu comprei tudo no mesmo dia. Era tudo o mesmo tamanho. Só que esse pé de tangerina aqui ele é bem grande. Mas ele não está florando ainda. Acredito que vai começar a florar o mais rápido possível, né? Não encheram a folhinha dele. Aquele dali que está só os galhos secos. Algumas folhas. É um pé de cajá. Pessoal, quando tiver água encanada aqui mesmo, à vontade, eu quero estar enchendo esse quintal aqui. Todo de fruteiras aqui. Todo tipo de fruteira eu quero estar plantando aqui. Olha, esses matos secos aqui. Tem muitos garranchos secos. Eu deixei tudo aqui para já ir adubando a terra. Aqui nesse pneu era um pé de goiaba, mas ele morreu. Olha, esse aqui tudo é para ir adubando a terra. Aqui é um pé de acerola, que ele bota bastante acerola. Olha só, esse pé de laranja está bem grande. Também, mas ele nunca florou. Esse pé de banana. Aqui é limão azedo. Acredito que logo, logo vai ter mais limão aqui. Olha, já está cheio de flores. Também, olha. Mas eu acho que já tem limãozinho novo. Esse galho bem aqui embaixo estava... Tem, já tem limãozinho novo aqui. Daqui uns dias eu estou fazendo doce de limão. Ah, está aqui, olha, gente. Os limãos, olha. Dá para vocês verem, né? Olha. Ai. Não posso nem me enrolar muito por conta da dor. Aqui é mais um pé de acerola. Aqui é um pé de ceriguela. Olha o tamanho dele. E ele já está botando as ceriguelas, gente. Olha. Já tem ceriguela. Olha aí. Isso aqui tudo foi eu que plantei, gente. Tem quatro anos que eu plantei essas fruteiras aqui. Se eu tivesse plantado mais... Olha só como que já ia ter muita coisa para colher, né? Muita fruta. Mas eu não plantei mais, gente, por conta do período do verão que não tinha. A água não estava fácil para nós. Aí acabei deixando de plantar porque ele puxava muita água aqui. E eu tinha dó dele, né? Ter que puxar água para dar para os animais beberem. Depois ia aguar plantas, fruteiras. Então, eu decidi parar de plantar porque só esperando um dia essa energia chegar para a gente plantar. Mas, quem sabe, né? Que vai dar certo. Olha a chaninha aqui. Eu acho que o arroz está pronto. Agora eu vou tirar da panela. Ah, gente, enquanto isso, vou bem que logo no galinheiro apanhar uns ovos. Mostrar aqui para vocês. Falta nós terminar de arrumar aqui dentro. Mas a gente vai arrumar. Olha aqui. Cheio de ovo. O que é, papai? Deixa eu ir ver lá o que ele quer me mostrar. Na cor do sol, ué? Que coisa linda. Mas ele está quase morrendo esse pé de pitomba aí, né? Está lá, minha filha. Mas eu acho que um baixo do que é, eu vou procurar derrubar para rir. Olha aí, gente. Aqui é um pé de pitomba, bem aqui. Ele me chamou para mim ver. Mas o sol está batendo aqui de frente. Está dando assim uns raios. Mas olha. Mas ele está querendo morrer. Olha os galhos secos lá em cima. Ele bota muita pitomba, esse pé aqui. Olha só. Deixa eu virar aqui de lado. Para ver se não pega muito. Do raio do sol, olha. Está enfolhando ele. Tinha caído toda a folha. Agora já está saindo umas novas. Aqui é um pé de sapucaia. Olha as cumbuquinhas lá. Tem bastante, olha. Só que elas já caíram todas, as frutinhas de dentro. Bom, pessoal. Agora eu vou ali apanhar meus ovos. Ele me chamou para me mostrar isso aqui e acabei apanhando. Cheguei. Agora eu vou apanhar aqui os ovos aqui. Eita. Um já quebrou. Vou deixar um aqui. E vou deixar outro aqui. Cada um ninho eu vou deixando um ovo. Para quando elas for amanhã, não ficar aí gritando. Agora eu vou colocar aqui nessa gamelinha aqui. Prontinho. Agora eu vou tirar o arroz aqui da panela. A gente coloca aqui em outra. Pessoal, esse arroz está um cheiro tão bom. Vocês não querem saber. Está muito, muito cheiroso. Espero que ele esteja gostoso. O tanto que ele está cheirando aqui. Pronto, gente. Meu arroz está pronto. A janta. Agora só falta fazer um ovinho cozinhado na casca, né? Para misturar, que é uma delícia. Agora para misturar com o feijão, eu vou botar dois ovos para cozinhar, gente. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só. O ovinho já está cozinhado. Olha só. Olha só. Tirar ele aqui da casca. Tirar ele aqui da casca. Já posso colocar um ovo cozinhar? Só que ele não está bem, não ficou molinho não, do jeito que o senhor gosta. Olha só, gente. Meu feijão com arroz, que é o famoso baião de dois com ovinho cozinhado na casca. Espero que vocês tenham gostado, gente. Foi mais um vídeo para o canal. Vida na roça com socorro. E mostrando de tudo um pouquinho aqui para vocês, tá? E aqui é a nossa janta. Acho que é umas 5 e meia da tarde. Estamos jantando nesse horário, viu, gente? Mas é porque tem que ser cedo mesmo. Porque tarde demais não dá certo. Tá uma delícia, gente. Aí tem uma farinha guardada por aí. O que ele está me comendo. Aí o papai bota na comida dele também. Tu é com vontade. A minha merenda hoje foi pouca. Hoje é que vai dar... Com vontade que vai dar certo. Meu feijãozinho. Que Deus quiser. Acho que eu vou beber logo. Pois é, pessoal. Hoje a tarde está aconchegante aqui. Ventando bastante. Está muito bom. O papai está ali jantando feijãozinho com ovo. O famoso baião de dois. Não corrido porque é tão longe. Que tivesse aqui perto da rapaz. Está rapaz, é papai. Pois está bom, gente. Tchau. Beijo para todo mundo. Um bom final de semana a todos. E muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada mesmo de coração. Todos vocês que se inscreveram no meu canal. Que gostam de assistir meus vídeos. Que deixem seus comentários. Vão deixando seu like também. Ainda não fosse aí para o meu canal. Tchau e até o próximo vídeo. Um bom beijo para todos.